E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô aqui, mano, pra fazer uma trollagem, tá ligado? Isso mesmo, galera, eu tô aqui pra fazer uma trollagem, e mano, essa trollagem vai ser com a Maria Eugênia. Cês viram que eu fiz um vídeo trollando a Maria, pedindo pra ficar com ela, tá ligado? E mano, eu senti que meio que rolou um clima nesse vídeo, sabe? Um clima. Só que como um bom trollador, eu acabei, mano, falando que era trollagem, e eu não sei, assim, se eu magoei a Maria, se ela ficou triste, se ela se arrependeu de ter aceitado ficar comigo naquele vídeo. Eu sei que hoje, mano, eu tô aqui pra trollar ela de novo, mas dessa vez eu vou fazer uma trollagem que eu vou deixar ela bem felizinha. A parte que não deixa ela feliz é que ao final do vídeo eu vou revelar pra ela que isso aqui é tudo uma trollagem, é uma brincadeira. Eu tô aqui, mano, numa floricultura, sabe? Onde tem vários buquês, tem vários cartões amorosos. O Ian e o Eduardo tá aqui me ajudando, e a gente tá tentando escolher um cartãozinho aqui, galera, ó. Tem uns bons, hein, mano? Tem uns bons, né, mano? Vamos ver o que tá escrito aqui. Um dia para festejar, um dia para brindar o amor. É, só que isso aqui é de casamento, né? Mano, eu acho que ela vai pirar quando receber esse buquê. Sabe por quê? A Maria morou um tempo na casa de uns youtubers, e ela falou pra gente que tinha recebido um buquê de flores lá. E, mano, pelo jeito que ela falou, ela ficou se sentindo, tá ligado? Porque recebeu as flores. E era de um admirador mesmo, acho que era de uma pessoa aí que bateu a nave pela Maria, né? Porque mandou flores, né, mano? E eu tenho quase certeza que ela vai pirar na hora que ela receber um buquezão. Minha colega ali, ó, tá preparando o buquê pra gente, tá ligado? Ela tá fazendo um buquê bem bonito. E saindo daqui, a gente vai lá pra casa, vamos guardar o buquê no carro, e na melhor hora, a gente vai entregar pra ela esse buquê. A gente vai pra lá que chegou o entregador e tá entregando o buquê pra ela. Ô, Eduardo. Oi. Você ouviu ela contando a história de quando ganhou um buquê lá, né? Então, o que você acha? Como você acha que ela vai reagir, mano? Mano, ela vai achar que ela tá com algum admirador aqui em Londrina e vai ficar toda feliz. Ela vai ficar toda feliz, vai pular de alegria, vai mostrar pras meninas. Certeza que ela vai sacar do celular, fazer história. Ela vai ficar louca, mano. Você vai iludir a menina, velho. Não vou iludir, Eduardo. Vai sim. Mas eu vou tá dando o buquê pra ela, mano. Mas você vai deixar ela iludida e achar que ela tem um admirador aqui. Ué, mano. Vai fazer o quê, mano? Qualquer coisa eu falo que eu sou o admirador, mas... Mano, na hora que a gente falar que tipo assim, que foi a gente que comprou o buquê... Mano, eu quero nem ver a cara de decepção, né? Será que ela chora, mano? Não sei. A Maria, ela é meio doidona, mas... Imagina, ela chora. Não, acho que chorar não chora, não, né? Mas ela vai ficar decepcionada. Mano, eu acho que ela vai gostar. Eu acho que ela vai gostar. Que mulher que não gosta de ganhar flores, filho? Então, eu só não sei se ela vai gostar de ver a gente revelando que é uma trollagem, né, velho? Quero muito ver a cara dela, a reação dela quando ela vê. Mano, galera, quando ela recebeu o buquê, ela pegou e ficou toda toda, tá ligado? E ela contou pra gente a história. E eu tô pensando aqui no momento em que ela vai receber esse buquê, porque ela não imagina. E pelo que eu tava vendo, mano, tem um monte de gente daqui de Londrina tentando pegar a Maria. Tem vários youtubers de Londrina curtindo foto dela. A gente tá de olho, tá ligado? E eu vou usar isso a meu favor pra fazer essa trollagem. Eu quero ver a cara dela quando ela receber esse buquê. Eu sei que vocês gostam de trollagem, então vocês já vão deixando o like aqui embaixo. E se inscrevendo no canal pra mim fazer mais vídeos igual esse. Tô esperando só ficar pronto ali, mano, um buquê. Eu pedi pra fazer um buquê bem bonito. A gente já escolheu um cartãozinho. Abre aqui, Eduardo, pra galera ver, ó. Tá escrito aqui, eu e você. E aqui do lado de dentro, tá escrito o que? Lê, Eduardo. O melhor presente que se pode ganhar da vida é encontrar alguém que percebe que a pessoa especial existe. Sou muito feliz por ter encontrado você. Meu Deus, você colocou uma bala de dois quilos na boca aí. Você não tá conseguindo nem falar, mano. Mano, ó. O melhor presente que se pode ganhar da vida é encontrar alguém que percebe que a pessoa especial existe. Sou muito feliz por ter encontrado você. Eu vou pedir pra mulher que trabalha aqui na floricultura escrever um breve textinho aqui que é um admirador dela de Londrina, que conheceu ela no Instagram e que tem gostado muito de acompanhar ela aqui em Londrina. Tá curtindo isso demais, sabe? Mano, vai ser muito épico isso aí. Vai ser muito épico. Já deixa o like aí e comenta aqui abaixo também o que vocês acham dessa trollagem. Vocês acham que eu tô passando o limite? Talvez, né? Tá passando o limite, Mike. Com certeza, mano. Vai ficar triste, cara. Não vai, mano. Ela vai ficar feliz. Ela vai lá em cima na alegria e depois vai vocês, vai ficar triste. Nossa, mas aí é louco. Meu buquê não tá valendo nada, mano. É, mas a intenção é trollar, né? Não é fazer você de vergonha. Não, ela vai ficar feliz. Ela vai ficar feliz. A primeiro momento, né? Depois. Mas é o que o povo quer ver, né? O povo quer ver o circo pegar fogo, mano. É isso aí, meu. Vai tá ficando ajeitadinho o buquê ali, hein? Não lembra, velho. Tá nervoso. Galera, pra complementar mais, mano, vou escolher algum desses ursinhos aqui, né, mano? Cadê um aqui, mano? Vamos ver. Eu te amo. Você é especial. Esse. Esse. Você é especial. Olha aqui, mano. Caramba. Ficou bonito, hein? Olha aqui uma almofadinha. A cartinha aqui. Eu deixo a cartinha pra ela ler no vídeo, né? Nossa, ó. Tem até respingo de água aqui. Tá muito romântico esse buquê. Olha, tá aprovado. Vamos levar ele, mano do céu. Olha isso, velho. Será que vai gostar? Tá muito bonito, mano. Tá bonito, hein, velho. Bom, partiu? Partiu entregar isso aqui? Partiu. Eu já pedi ajuda pro pessoal que trabalha comigo. Eles vão fingir que chegou algum entregador lá em casa e vai buscar o buquê. Vai entregar na frente de todo mundo. Na melhor hora, eu começo a gravar. Vou tentar gravar escondido um pouco, mas eu não quero que ela descubra, tá ligado? Que é trollagem. Eu vou tentar colocar a câmera pra gravar de um jeito bem discreto. E, mano, seja o que Deus quiser. O buquêzão tá pronto. Bora lá. Vamos trollar a Maria, moleque. Partiu. Ai, food? Entra? Ô, alguém pediu alguma coisa aí? Ué, tem uma food lá na frente? Tem uma food aqui. É? É. Mas eu vou me pegar já. Pega pra mãe, velho. Maria tá namorando? Eu não tô namorando. Tá namorando? Eu não tô. Olha lá, Flor. Maria, que que... Tá vendo? Tá ligeiro, hein, Maria. Já achei que... Peraí, vamos ver. Aí sim. Eu não tô chocada, mano. Eu tô chocada. Que que eu sente essa do Flor, mano? Como assim? Olha o sorrisão de orelha dele. Maria, precisa apenas de uma chance pra gente se aproximar. Alguém de Londrina. Acabando com tudo, hein? Mentira. Eu tô chocada, mano. Aí, Vi. Enquanto a Itaína, ela tá voltando. O melhor presente que pode se ganhar da vida é encontrar alguém e perceber que a pessoa especial existe. Nossa. Tô muito feliz por ter encontrado você. Oxi. Encontrado? Eu não me encontrei com ninguém. 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 Quando a gente acha que a gente é ligeiro, a Maria já tá lá, ó. Aí, galera. Vocês tá vendo, né, mano? Ela falou aqui, ó. Tá quietinha, ó. Mas tá chegando flor de admirador aqui, mano. Ela tá dando perdida e nós. Arrumando até um crush, Londrina. Tô chocada. Tô chocada. Agora eu fiquei com recalque. Eu queria ganhar também. Eu não queria ganhar também? Aí, Jack. Tá vendo? O Eduardo não manda dessa pra crush dele, né? Aí, Eduardo. Minha crush não tá merecendo coisa nenhuma. Gente, quem que é aqui no mundo da flor? Eu quero saber. Manda um coraçãozinho também. Até um coraçãozinho. Você é especial. Quem que você tá dando golpe aqui, Maria? Eu não tô dando golpe em ninguém. Você já tá com uma tatinha aqui lá ali. Eu não sou. Eu juro por Deus. Eu juro. Como que você não faz ideia de quem que é? Eu não sei quem é. Eu juro. É sério. Nossa, mano. Do nada, véi. Mas é bonita mesmo, hein? Muito linda. Jogada. Posta no Instagram, tá? É, fazer umas fotos. Quem foi? O dono, o papai, o moço. Será que é bonito? Você que tem que saber. O cara manda uma flor assim, alguma... Ah, já te conhece. Já conversa com você aí. Eu não conheço, eu juro. Como que não? Eu não conheço. Ah, ela mete louca. Ela acha que ela engana nós. Não, Maria. Ela acha que engana nós. Não, Maria. Vai dar golpe nós. Ah, duvido que você não saiba de quem que é. A gente te conhece. Falou que não. Tá escrito aqui, ó. Já vem escrito no cartão isso. Então, mas ele... Agora, ele escreveu assim, ó. Maria, preciso apenas de uma chance pra gente se aproximar. Alguém de Londrina. Alguém que você esbavou aqui já, assim. Eu nem saí de casa. Maria. Eu saí, mas se fosse monear, eu não sei também. Olha o golpe, rapaziada. Olha o golpe. Você não saiu de casa. É igual o Eduardo falando que foi lá comprar um negócio lá, no coisa. E tava no apartamento da vizinha. É mesmo. É, é, é. Lá que é. É só pra Brasília. Nossa. Maria, você é ligeira, hein, velho? Ligeira? Eu gravo mesmo. 18 anos que eu tô em Londrina, eu nunca ganhei um buquê. Ela ia em uma semana que ela é. Tá feliz, ó. Eu gostei de ganhar. Bosta no Insta pra ver quem que é. Vamos. Você deve seguir no Insta, você deve conversar, Maria. Você acha que... Ah, para. Você acha que não conversa com quem mandou essas flores? Duvido. Ô, princesa, como que não conhece? Vai me mal contar dessa história, hein, viu? Como que não conhece, ô, Camis? Vai me mal contada, hein? Para. Quer ver meu direct? Não. Não tem conversa. Maria. Oi, é só. Caramba, velho, tem uma almofadinha, ó. Olha que bonitinha essa almofadinha. Eu gostei, posso pegar pra mim? Pode pegar pra mim, Maria, essa almofadinha? Não. Ah, louca, é tão bonitinha. Não, mas dá pro Jack não. Jack vai morrer. Não vai dar pro Jack não, minha. Nossa, aí que direito a cartinha e tudo mais, mano. Cara, foi que foi louco. Maria. Ahn? Caratinha, cursinho, pelôsia. Gente, acabei de receber aqui uma flor que acaba e eu não sei de quem é, de novo, mais uma flor. Você recebe direto? Eu já recebi flor umas três vezes. Eu não sabia nunca de quem quer. Oi, gente. Oi, gente. Quem foi que mandou flor pra mim dessa vez? É muito linda. Tô apaixonada. É bonita mesmo. Vamos marcar um jantar hoje à noite? Aí. Ô, ô, ô. Ei, você acha que ela não sabe? Eu acho que ela sabe. Eu acho que ela sabe. Hã? Eu quero descobrir quem é. Alguém, por favor, fala a verdade, tá? Me mande um direto. É alguém que mande. Ó, mandaram um bilhetinho ainda. Quer ver? Tá escrito assim, ó. Preciso só de uma chance. Calma, deixa eu ler. Preciso de uma chance pra gente se aproximar. Alguém de Londrina. Quem é esse alguém? Me mandem um DM, tá? Te amo, Bebos. Nem conhece, já ama. Isso é meter o louco, hein? Isso é meter o louco. O louco tá aí, filho. Sai quem quer, Bebos. Um DM, entendeu? Eu acho que você deve dar uma chance. A cara de felicidade dela. Ela já tá abismada. Cresho secreto. Ou o secreto só pra nós. Eu acho que ela sabe, hein, mano. Tá bozinha, ela que tá, Maria. Você sabe. Eu não sei, eu juro por Deus. Você tem uma ideia, pelo menos? Não, eu não conheço ninguém de Londrina. A única pessoa que eu conheço de Londrina é você, hein? Maria. Eu juro. Eu tô falando sério. Tá gostando dos modos da gente, senhora. Ficou vermelho a felicidade? Ficou vermelho, senhora. Nossa senhora. Mas, hein? Foi nós que comprou pra você? Mentiroso. Foi? Acabou de trazer. Mentiroso. É verdade, né? Foi a gente que comprou. É bonito, né? Eu que comprei. Você seguia? Não! E a cartinha também. Eu falei, ah, pai sabe meter o louco, né? Você tá me enganando? Não tô. Eu tô apaixonada já, eu quero ver o príncipe. O príncipe, aqui ó, os três princesos. Você que me mandou flor, Mike? Ah, Mike! Ah! Não, mas é trollagem! Você que me mandou flor? Ah, entendi. Você gostou? Aquela conversinha então da trollagem era mentira, né? Não era mentira. Não, era mentira. Entendi. Conquistei demais aqui, cara. É trollagem. Viu aquela trollagem? Você é um brabo mesmo, hein? Trollagem virou real. Maria, você tá muito fácil de seduzir, Maria? Você que amou jaca-flor. Mas você gostou? Gostei. Então, guarda aí com carinho nosso então pra você. Mas não foi nenhum admirador secreto, não. Você vai ver o que eu vou fazer com isso. Ô, princesa. Mano, eu sabia que ela ia surtar de felicidade. Eu também sabia, eu sabia, eu sabia. Não, ela gostou? Ela amou. Eu tô achando que essas flores aí tem... Não sei não, viu? Não, na verdade, ó... Eu vou falar aqui como é que foi. Vou falar aqui como é que foi. Eu escolhi essa aqui, dessa cor. O Yami ajudou a escolher dessa cor. O Eduardo ajudou a escolher aqui o cartão. E eu escrevi a frase de meter o louco aqui. Porque eu falei... Tem um monte de gente tentando conversar com ela. Ela vai acreditar. Ela vai acreditar. Você vai falar aqui... Quantos nomes de youtuber de Londrina passou na sua cabeça? O silêncio fala por tudo. Sai, tira a mão do meu ursinho! Ô, Jack! Você é meu. Devolve. Eu, Jack. Ô, Jack, não é seu. É dela, Jack. Sai, sai, sai. Mas, ó, presente pra você. Tiazinha lá da Floricultura ajudou a escolher. Eu vou numa loja de lingerie. Eu vou comprar uma loja bem bonita. E vou te acordar de uma doidadinha. Tô louco, mãe. Então vamos comprar mais flores. Compram um cada um. Vou até botar um, porque aí vou me acertar. Ô, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa trollagenzinha que a gente fez aqui com a Maria. Pelo jeito ela gostou, hein, princesa. Ela adorou ela, mas ela ficou toda bonita. Mano, a princesa sabia, mas não sabia, tá ligado? O Paulo quer rolar uma trollagem, mas eu não imaginei. Eu fiquei em dúvida. Eu falei, mano. Eu falei, princesa, você só mete bronca em cima dela na hora que você vê que tá rolando alguma coisa. Você já percebeu na hora que o buquê entrou? É, eu falei, eu acho que a trollagem, como é que tá falando? Mas ainda eu fiquei um pouco, assim, na dúvida. Daí na hora que você começou a gravar, eu falei, é a trollagem? Ah, mas ela ficou bonita com aquele buquê, né? Como que é assim, minha amiga? Você ganhou de qualquer jeito e do Mike ainda. É, ué. Mas você ficou legal com esse buquê aí, eu achei bonito, viu? Bom, rapaziada, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Se vocês querem que eu trolo elas mais vezes, comenta aqui que eu vou estar lendo todos os comentários. Vamos colocar uma metinha de like aqui nesse vídeo, pelo menos 50 mil likes nesse vídeo. Se inscreve no canal, dá uma passada lá no meu site, que está aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! É, vai roubar, assim, olha. Beijou. Ai, beijoso, olha lá. Até a próxima. Tô muito triste, vou ter uma ideia, vai ter uma vingança, entendeu? Pro lado dois dias seguidos, aguento mais. Tchau. Tchau.